Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é Tente Resistir à Piscina! Mano, tá muito bonita essa piscina, cara. Tá muito bonita. E o calor daqui, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Temperatura em Belo Horizonte, 29 graus, tá? 29, mas tá parecendo que tá 40. E eu estou aqui com o Lulu! Eu ia falar que não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, a produção mandou a gente botar calça jeans, entendeu? Marcelinho! Saudade, gente, foi cirurgia no dente, a gente tinha sumido aqui do canal, tinha sumido da gente. Voltou com tudo e com calça jeans, porque calor, porque nós somos obrigados. A perna suando, a perna suando. Porque a gente queria estar o quê, entendeu? Com roupa de calor. Eu tava de short, a produção... Calça jeans, troca, por favor. Então a gente tem que resistir à piscina, se você não assistiu ainda, a gente vai Tente Resistir à Banheira. Vai lá assistir e agora é Tente Resistir à Piscina. Bom, vamos começar então. Isso é exatamente 3 horas. E assim vai começar mais um vídeo de resistência que vocês tanto ouvem aqui no canal. Então já deixa o seu like, 100 mil likes pra mais vídeo de resistência. Comenta aí o que vocês querem que a gente faça, quem você quer que participa. Se inscreve no canal, família, manda pra geral se você só assiste. Se inscreve aí, cara. É de graça, entendeu? É só criar uma conta rapidinha, é nóis. E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona, Camila Loures. Bora começar. Pode botar um pezinho na piscina só pra gente sentir água? Pode? Então, hoje me deram o papel de ser produção... Você vai ser bávulo? Você não vai ser bávulo com a gente, não, né, Guilherme? Rosinho! Você tem uma bávulozinha, ajuda. Rosinho pra mim, você mal. Seguinte, pra começar, todo mundo pro sol, porque na sombra tá na Disney, né? Mas a gente pode pôr o pezinho aqui pra sentir como é que tá a água? Pezinho, pezinho. Só pra vocês terem aquela vontade. Então tá, peraí. Só pra vocês terem como é que tá bom. Não! Tá muito boa, né? Tá perfeita! Era melhor não ter colocado o pé na água, ok? Você nem sabia que estaria tão boa. Gente, vocês não estão entendendo. Tá, tipo assim, mais que perfeito, entendeu? Sabe quando já tá quebrado o gelo? É, tá quente, né? Vocês nem conhecem. Todo mundo pro sol. Vai dar umas três e cinco. Vai dar umas três e cinco. Vai dar um que alguém já vai ter saído. Vai dar um todo mundo assim, preparado pra pular, porque esse cara... Solzinho de 80 graus. Nossa, você tá queimando o pé. Oi, por que que eu tirei meu chinelo? Tava ali agora, né? Não, mas aqui não tá quente, não, amigo. Nesse. Esse aqui tá. Tá, sim. Esse tá. Esse? Aham. Você é fraco, hein, Lulu? Sabe o que que eu vou fazer aí? Pega o meu também, então. Joga o meu aí, joga o meu. E eu tô sem aí. Por favor. Tadinho. E aí? Você ficou sem. O professor não falou nada. O professor não falou nada ainda. Agora que você deu o espardo, é que é a potência, velho. O pano. Dá um pano aí, ó. Amiga, eu te dou um. Pra te ameritar. É, vocês podem ter assim. Legal, né? Com a cidade, com a amizade. Aprende, Lulu, viu? Eu vou usar só um também, por amizade. Ah, então tá bom. O seu aqui, ó. Não, não. Eu queria ser igualitário. Todos somos iguais. Olha, gente, não tá dando, velho. Frente a piscina. Esse calor, tá dando vontade. Só se chegar e, ó. Já ir na alta, senhor. Já que a galera lá tava querendo pôr chinelo. Olha o que que eu trouxe pra eles. Pantufa pra dar aquele calorzinho no pé. Não tá na Disney, não. Vamos pôr pantufa neles. Ô, rapaziada. Vocês que estavam querendo chinelo. Mentira! Mano, como é que eu sou? A gente vou ouvir que você estava querendo chinelo. Aí todo mundo foi pegar chinelo. Mentira! Pantufa, escolheu o modelo. Eu quero a Minnie, hein? A Minnie. Qualquer. Caramba! Isso vai dar muito calor, né, gente? Eu não tô feliz. Eu tô de cara, amigo. Eu tô tipo assim, mentira isso. Caramba! A gente vai desferrar. Eu não gosto de ser mal. É porque vocês pediram chinelo e eu trouxe. Eu posso ser mais confortável, entendeu? Tá certo, tá certo. Muito obrigada por isso, viu? Nossa, gente, eu tenho uma gastura no pé. Começa a esquentar, começa a suar. Não vai caber tudo, não. Ah! Eu vou caber tudo, não. Só puxar atrás que cabe. Só pra... Não é o mesmo número que o senhor cabe. Enfia esse pé direito que vai caber. Cabe? Tá bom assim que cabe. Cabe sim. Cabe sim, tá de ler. Tá de ler, senhor. Marcelo! Tá de ler, senhor! Mano, 22 minutos de prova. Eu achei que ele ia estar mais baqueado. Vou passar ali agora oferecendo um chocolatinho. Vamos ver se alguém vai desistir. Chocolatinho. Toma a delícia. Obrigada. Obrigada. Aí vai desistir. Ah, você não falou, só oferecer, eu peguei. Só oferecer, eu peguei. Obrigado. Apesar que nesse calor eu não ia querer comer um chocolate. A boca ia estar com vontade de beber água. Se tivesse o que eu gosto, eu comeria. Sério? É aquele crocante. Traz então o que ele quer? Não, não, não. Qual que você gosta? Não tem, não tem. Vale uma desistência o chocolate. Você ganha chocolate, vale uma desistência. Você agradece, agradece. Chocolate não. Então ninguém desiste? Não. Traz uma água gelada pra você ver. Água gelada não se existe. Um, dois, três, vamos caminhar. Água gelada pode ser que a gente desista. Já tá ali um tempão, tá todo mundo de boa lá. Camis dançando, tá suado. Vamos pôr eles um minutinho, né, fazendo exercício físico. Alguém já desiste? Um minutinho de pôr o chinelo. Aqui, ó, no solzinho, ó. Vai desistir. Eu sou sedentário, não sei. Desistir. O que quer fazer um pra gente? Um minuto de pôr o chinelo. Ah, faz um minuto pra gente ver como é que é um minuto. Tá fácil demais. Alguém desiste? Não, não, tá suado. Um minuto de pôr o chinelo, ó. Eu posso fazer igual eu faço no final de fevereiro? Vou fazer só um, ó. Mas é um minuto, tem que saber como é que passa. Tá, já sei. Beleza. Pode ser só com a mão. Pode. Ah, ficou fácil. Esse não é pôr o chinelo, é pôr o pantufa. Pode, então? Pode ir. Um, dois, três e valendo. Ó, gente, é chato, né? Ó, tô fazendo. Dá pra ver o reflexo da salda lá. É chatão, velho. Fiz que você está na academia. É, tu não gosta da academia. É, tu não gosta da academia e aí. Já deu? Ah, que isso? Eu tô fazendo tudo sincronizado, velho. Ó, gente, é muito eu. Uma vida na esteira, cinco minutos. Já deu um minuto. Tá bom, não. Calma, Marcelo. Vai, Marcelo, eu tô vendo o espelho, Marcelo. Marcelo, mó migué, 30 segundos. Caramba. É. Nossa, já. Parece que eu tô dançando a vida de roupa, não. Tô vendo, tá certo? Falta, viu? 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 Meu Deus, eu não tô aguentando mais. Eu acho que eu vou sentar. Você me pergunta? É verdade, boa. Ninguém falou que não pode. É um exercício, não é nada melhor que eu andava sentado. Ai, era sol, senhor. Ai, era sol que me faltava. Não era sol, não. Não era sol, não. Tá muito fácil isso aqui. Pode não. Vou descansar. Todo mundo de pezinho. Não, não. Por que que não pode? Fica sentadinho assim. Ó, o que que é sentado? Vamos levantar? Quem disse que eu tô sentado? Tô pensando aqui. É, não. Tá todo mundo. Isso tá bom, hein? Se eu ficar joelhos. Todo mundo de pé. De pé, de pé, de pé. Nossa, Vinho, você não era assim, não. Quando a gente te trouxer pra cá, você vai tomar. Canos, orientações da produção, canos. Posso ficar andando? Orientações da produção. Andando eu posso. Isso, andar pode, porque aí você cansa mais. Toma, ó. Nú, tá calor, gente. Temos agora blusa de frio, velho. Eu, que tô só aqui na produção, tô suando. Imagina eles que fizeram postineta de pantufa. Agora blusa de frio vai ser osso nesse sol. Vamos lá. Para o maior conforto de vocês, eu trouxe blusas de frio. Eu escolhi a cor. Cadê o conforto? Eu quero ver melhor. Cadê o conforto nisso, hein? Cadê? Eu vim na preta, mas eu cresci. Encostou na água. Encostou na água pra ficar mais refrescante, né? Estou vendo isso. Nossa. Eu pensei que ele... Eu duvido que vocês trazem uma água... Nú! Essa blusa é muito quente. Caramba! É só pensar que tá frio, gente. É, as quentinhas agora. Você sabia que frio é psicológico? O calor também? Vamos descobrir. Ah, então tá bom. Nossa, tá mó frio, velho. Ó, lembrando que, gente, pelo amor de Deus, sentiu calor, pula na piscina, desiste, porque a pressão pode baixar. E não façam isso em casa, fechou? A gente tá fazendo aqui, a gente sabe nossos limites. Não, mas eu só de ver eu já tô com calor, namoro. Mas tá, amigo. Tá calor. Calor, 30 graus, blusinha de frio, pantufa, calça jeans. Blusa de frio para maior conforto, agora capacete para maior segurança, né? Vamos lá levar o capacete pra eles. Cheguei. Agora, para a segurança de vocês, eu trouxe capacete. Tá tirando, velho? Não tô, não. Como assim, mano? Que calor! Segurança, que algum momento vai pular na piscina, então trouxe pensando na segurança Segura na piscina de capacete, geralmente? Não, é para a segurança de vocês. E você? Eu uso capacete. Todo mundo usa capacete pra pular na piscina. Gente do céu, isso aqui tá muito quente. Misericórdia. Gente, isso tá quente, capacete. Ah, sai fora. Socorro. Ufa. Ah, que sacanagem dele, abre, velho. Ei, parceiro, por quê? Ah, na boca. Um, dois, três e... Eita, foi? Eu só senti com o livro, não senti com você, não. Ele é falso. Volte de novo. Um, dois, três e... Ai, chega. Ai, chega. Ah, chega. Meu Deus, gente, a gente não devia ter feito isso, não. Tá muito calor agora. Você ainda tá de bolé dentro? Que idiota. É por causa que agora pra tirar tá com preguiça. A gente ficou meio doido assim, mas é feito de sol já, né? É, velho, a gente já tá meio idiota, tipo... Eu tenho insolação. Olha que ridículo, gente. O Vini tá vindo tomando sorvete. O Vini, você não era assim, não. E tá muito bom. Espera, esse rosa aqui é maravilhoso. Deixa eu ver. Você aceita? Vai desistir? Não. Alguém aceita? Marcelo, você queria saber. Se fosse açaí, eu saía. O Vini nem sabe quem é mais. Esse é o Luiz. Deixa eu ver se borrar a tela. Eu tô no lugar, eu tô loucando. Se fosse açaí, eu saía. Caso que açaí é de sair. Tudo, tudo o Luiz saía por uma coisa, né? Não, eu só falei do açaí. Não, você falou daquela hora também do... Do chocolate. Do quê? Do chocolate. Não. Ela que ela quer. Não, eu não, eu não, eu não, eu não. É, calma. Ninguém quer mesmo? Não! Certeza? Não! Não! Nossa, minha perna tá toda suada. Já tá zoada já. Sim, sim, calça jeans. Minha cabeça parece que tá tipo assim, uma... Sei lá, balde de água aqui dentro. Tirando com o capacete, parece que aperta a sua cabeça, não é? Aham. Você fica doidinho já. Olha, olha, meu Deus. Tá parecendo aquelas bonecas que ficavam assim. Olha como tem que ficar as novinhas. Olha, novinha, tô de moto. Não tá aqui, tô no loco. Não tá aí, novinha. Passa mal. Tô tentando colocar ar-condicionado em mim, sabe? Fazendo assim, ó. Só que tá esquentando porque o ar tá na minha boca. Sabia que inventaram ar-condicionado assim? Como? Capacete na cabeça, aí sopraram e fecharam assim, ó. Tem que ser pantuca. É sério? Aham. Retirou. Então por que você perguntou se é sério? Uai, porque eu acreditei. Gente, eu tô dando conta, cara. Tá muito quente. Meu cabelo, sabe? Cabelo. Cabelo. Sabe? Não, pior que os dois também tem cabelo grande. Que doido. Mano, é cabelo, sabe? Uhum. Sabe? Tá sugando. Sabe? Entendeu? Sim. Você entendeu? O que? Para, gente. Bateu no seu patete doido. Pode arrancar, garçã. Arrancar, garçã. Olha nós parando o sinal. Oé, pai? Tá na correria? Oé, Zé? E aí? Eu vou entregar o açaí ali em vocês. Oé, Zé? Eu tô entregando uma pizza, matando uma broca. Eu vou comer essa pizza, Zé? Vou entregar um buzão. Pode crer. Vamos lá, vai abrir o sinal lá. Falou, Zé? Foi bom te ver. Tá idiota. Troquei de roupa aqui porque tá muito calor, mano. E é o seguinte. Cafezinho agora. Copão de café. Cheguei. Copão de café pra cada um. Vai desistir? Só olhar só. Segura o café na mão. Ou então desiste. Tem duas opções. Eu tomo café ou desiste. Por que que o chocolate você veio e a gente não podia? Nesse a gente pode não poder. Não pode não poder. Então, esse aqui tem que tomar pra não sair. Não, não vou não. Desistiu? Ih, temos uma desistente. Cara, minha cabeça. Olha isso daqui, gente. Não sei se tá dando pra ver o suor. Tá suado. Tá grudado o cabelo. E eu tô passando mal, tipo, sem ar. Sabe? Minha boca tá seca. Eu preciso de água. Eu, eu... Não, não tá dando essa pantufa no meu pé. Credo. Nunca mais vou usar pantufa na minha vida. Entendeu? E essa blusa de frio também. Não, não tá dando. Lembrando, gente. Por favor, não faça isso em casa, tá? A gente tá fazendo aqui. A gente sabe nossos limites. Por isso que... Tchau, meu amor. Vai pro seu momento. Tchau. Ai. Ai, que beleza. Ah, que maravilha. Tá perfeita, gente. Tá perfeita. Vem, sério. Tem que beber? Tem que tomar o café. Tem que tomar mesmo. Tem que tomar o café. Vai desistir? Não, tô levantando pra tomar o café. Vai tomar o café, né? Achou, né? Trouxe o leite. Achei que você ia desistir também, Luiz. Trouxe o leite geral. Dá um copinho de água gelada antes. Ei, tá com açúcar? Ô, dá uma calcordada, por favor, please. Caralho, tá quentão, véi. Ei, na moral, tá quentão. Que isso? Não, mano. Eu não vou dormir hoje, não. Açúcar, açúcar. Eu não gosto disso. É que eu não gosto. Isso tem um gosto ruim. Cafézinho. Só um pouquinho. Mais um pouquinho. Não, o que é isso? Não, não, não. Pera, pera, pera. Tá igual, tá igual. Tá assim, ei. O que é isso? Aqui. Tá bom. Ó, só queria dizer uma coisa. A água tá muito boa. Mas o estar de calça jeans da Dana é horrível, cara. O café também tá mó bom. Se eu desistir, eu vou trocar de roupa pra nadar. É, é mó boa. Você não pensou nisso, né? Você não pensou nisso, não. Meu cabecinho, carro... Aí foi que é isso. É, só que a boca que você usa, eu também tô enxergando, né? Ele tá querendo tirar tudo de migué, se ele é miguezeiro. Miguezeiro eu, miguezeiro é ele. Eu estou na Disney agora, viu? Olha. Nossa, essa água geladinha, essa piscina. Meus amigos, fiz bem desistir. Boa sorte aí pra vocês, viu? O que é o capacete, garoto? Carro na cabeça dele? Ó, permiti os caras tirarem o capacete aqui só pra tomar o café, tá? Coisa rápida. Vocês têm cinco segundos pra tomar o café, querido? E aí, galera, eu tô sentindo assim. Vai lá, só pra tomar o cafezinho. Só faça, hein, cafezinho. Gente, vem, senhor. Desiste, vem, vem. Vem, a água tá muito boa, olha. Qual é, Zé? Como é que foi o trambuco? Ralação, ralação. Ele ainda repetiu duas vezes, tipo, ralação, ralação. Pra dar um ênfase na ralação, tá ligado? Comenta aí, ó. Se tem um motoboy que fala ralação, ralação, comenta aí, velho, né, moral? Ó. É pra eu pôr o capacete? Não, eu tenho que colocar, velho. Ah, é a Disney. Termino antes, eu ponho o capacete. Ó, tá alombrado, minha barriga tá passada aqui dentro. Só queria um copo de água gelada. Não, só queria nadar. Então vai. Não. Queria não é poder, minha mãe disse. Último vale. Acabou. Com o capacete? Lá vai, Pedralha. Claro, coloca o capacete. Bota o capacete. Cuidado. Você vai chutar. Achei que ele já tava trazendo coisa, eu já ia indo a idade. Não, não cabe, não. Vamos pro segundo copo de café. Que isso, que isso? Nússão, deixa eu tomar outro copo de café, eu vou cair sozinho aqui, ó. E aí, tá suave? Quer pular, não? Tá suave. Vamos dar o tibum? Que ponta? Pra gente pular junto, nós dois somos campeães. Somos. Somos sim, vai na frente que eu vou atrás. Seguinte. Ah, não, tá tirando, velho. A pressão vai ficar junto. Ah, não, tá tirando, velho. Não, não tirando nada. É, tem que ficar segurando ele, velho. É, um abraçadinho com cobertor. Cês tá achando que eu tô na Alaska? Tô parecendo o Darth Vader, sei lá, o que tal, velho. Tá parecendo o Darth Vader, velho. Eu sou seu pai, Luke. Eu tô parecendo o mot... Dá pra me ouvir? Dá sim, mano. Tô parecendo o motoqueiro fantástico, no Rangangado, com a viagem de mirão. E aí, alguém se habilita a desistir? Tá baqueado, hein, garotão? Quase. Qual tá sendo a maior dificuldade? Eu vou poupar minhas energias, fala. A minha tá sendo calor. Ah, imagina. Não, isso daí é a única coisa que eu desconfiava que não poderia ser. Olha o calor. A minha tá sendo a piscina também, na minha frente. Mas alguém desiste? Aham, o Marcelo. O Lulu também. Mas tá mesmo. Ninguém desiste, hein? Eu tô quase, mas... Aguenta mais um pouco. Um pouquinho, ah. Tá quase, o pessoal tá baqueado. Cheguei, já tomei banho. Vai fazer parte da produção comigo. Agora vai fazer parte da produção. Sabe o que eu lembrei? Que o Luiz foi a produção da banheira. Então, vamos pegar pesado com ele. Vamos, esse assim, tá muito pegado. Vamos pra mais um exercizinho. Eu acho que o exercício fez, né? A gente ficou meio baqueado. Então, vamos pra mais um exercício. E aí, gente? Tá tudo em paz? Não? Não. Então, agora vai piorar. Ó, vocês estão de cobertor. Não tá. O que aconteceu quando eu tava aqui bebendo café? Beberam cafezinho, todo mundo de cobertor. Bom, então agora vamos de exercício. Vamos aqui, assim, ó. Skipzinho. Coloca aqui, ó. Pá, 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 pá. Entendeu? Beleza? Skipzinho na pegada. Vamos lá, nós estamos aqui com o personal. Quantos minutos, o senhor Vini? Dois, agora? Beleza. Então, vamos lá. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Skip aqui, ó. Vai. Como eu vou fazer com o... Como eu tô fazendo? Segura nele, hein, pai? Eu desisto. Sério? Já tô suando, tchau. Ó. E desistiu antes do exercício. Me ajuda aqui, gente. Tô saindo muita pra fazer. Ó, que que isso? É o Thor. É o Thor, olha aqui, ó. Desistiu. Tchau pra vocês. Parabéns. O que que é que tá mais pegando aí? Posso tirar, então? Eu ganhei? Falou. Eu ganhei? Você ganhou! Ganhou! Foi isso, você ganhou! Parabéns. Então vai, meu caro, vá. Só tira meu moletom, que eu não tô afim de pôr ele pra secar, entendeu? Apesar que ele tá suado, que nojo, né? Mas tira o moletom. Mano, que gostoso esse ventinho batendo na blusa aqui, velho, ó. Vai, meu caro, vá! Nossa, velho. Uh! Você vai, Luiz? Lógico que eu vou, lógico. Só vou trocar de roupa, né? Vou, vou. Vou trocar de roupa. Você é o vencedor, você pode trocar de roupa. Boa, gente! Deixa o seu like aí. Mais um vídeo de resistência. Esse é o Luiz, é o grande vencedor! Mano, eu não consegui, eu tava quase desistindo, juro. Nossa, tá nojento. Tá nojento. Aqui atrás, tá suado, ó. Vai trocar de roupa? Essa pantufa. Não, a pantufa pegou pesada mesmo. Bom, se inscreve no canal, família. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona, Camila Loures. E é isso aí. Nossa, eu não devia ter tomado banho, devia ter pro lado da piscina, que vocês... Eu acho que eu vou ir de novo com esse cara aí. Bom, se vocês quiserem mais de resistência, comenta aí como e com quem. Um beijo, família. E tchau!